O acender das luzes de decoração do Parque do Peão acontece no dia 30 de novembro, sábado, às 8h30 da noite. O Parque do Peão já tem uma beleza natural o ano todo e agora, a partir de sábado, nós vamos inaugurar aqui a iluminação de Natal. Um Natal repleto de Papai Noel. Tem Papai Noel na roseta, sentado na cela do Peão Jeromão, Papai Noel por todos os lados. A decoração esse ano foi ampliada. O ano passado nós já fizemos uma grande iluminação de Natal, ficou maravilhosa, esse ano a gente ampliou, estendeu até na Faria Lima e lá no início da entrada do parque. O convite de sábado à noite é para toda a família de Barretos e região. A apresentação da decoração terá direito à queima de fogos. Sim, a abertura vai ser às 8h30 com a queima de fogos e aí, logo após a queima de fogos, nós vamos acender toda a iluminação, onde vai ficar até o dia 31 de dezembro, para visitação dos barretenses e dos turistas, sendo mais um atrativo turístico aqui do Parque do Peão para Barretos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.